Uma das técnicas usadas por psicopedagogos para entender um pouco melhor sobre os sentimentos de uma criança, o que se passa na cabeça delas, é através dos desenhos que ela faz. E quem explica um pouco melhor isso para a gente é a psicopedagoga Maria Carolina Loli. Tudo bom? Obrigada pelo retorno. Mais ou menos, né? Conta tudo bem, porque eu estou um pouco gripada. Está sem voz. Conta para a gente, normalmente nesse tipo de trabalho dá-se um papel para a criança desenhar à vontade? Como é que é isso? Isso, inclusive, faz parte do nosso diagnóstico, essa análise projetiva que a gente chama. Então, pedimos para a criança entrar no consultório, conversamos com ela antes, perguntamos onde ela mora, com quem ela mora, onde ela estuda, se ela tem bastante amigos. E daí pedimos para ela desenhar algumas coisas. Um desenho importante que a gente faz, se a criança tem dificuldade na escola, por exemplo, pedimos para que ela desenhe uma pessoa que ensina e uma pessoa que aprende. Esse é o comando. Dependendo das relações do desenho, nós conseguimos tirar muitos dados para a nossa avaliação psicopedagógica. O relacionamento que ela tem com o professor, o relacionamento que ela tem com as crianças, que convivem com ela nesse meio escolar. Outro desenho é a família. Pedimos para ela desenhar uma família que ela ache interessante. Então, não é a família dela, uma família que ela ache interessante. Muitas crianças acabam desenhando a própria família. Quando a criança, ela se identifica como membro da família. Outras crianças já não se identificam pertencentes à família. Então, desenham a família de outra criança, a família de um cachorro. Então, todos esses dados são dados projetivos, que passam informações relativas ao subconsciente da criança. Agora, nesse caso entre professor e aluno, qual é a diferença que você percebe, às vezes, se o professor é bravo, por exemplo, como é que é feita a coisa? O tamanho do desenho, então, é o professor muito grande e a criança muito pequena. Às vezes, o professor com boca e a criança sem boca, a pessoa que aprende, sem boca. O professor com os membros muito grandes, a mão muito grande e a criança sempre sentada na carteira ali, bem menor do que o professor. E isso revela para a gente um professor um pouco austero em relação àquela criança. Olha, que interessante. Você trouxe os desenhos, né? É, eu trouxe, para a gente ter uma noção, né? Olha, esse desenho é um desenho de uma criança de três anos. Então, nós não podemos imaginar e esperar, na verdade, que uma criança com dez anos, com sete anos, faça um desenho como esse. Se uma criança com sete anos, com dez anos, faz um desenho como esse, aí a gente precisa se preocupar com as relações psicomotoras, né? Então, precisa de um acompanhamento. O que diria para você esse desenho? Então, eu pedi para a criança desenhar ela com a mãe. Então, ela desenhou a mãe maior, né? E ela ali, pequenininha. Então, as relações, né? A mãe maior, demonstrando, então, um certo respeito em relação à mãe. Pode ser medo também isso? Não. Não. O que é, quando é o medo, é assim, quando a criança coloca muito pequenininha a mãe, quer dizer, a criança, né? E a mãe muito grande do tamanho da folha. Ah, isso significa medo. Porque essa relação do tamanho que ela fez aí, você pode ver que é uma relação mais ou menos natural. A mãe, ela é mais alta do que a criança mesmo, né? Que interessante. Olha, esse daqui também é outro desenho. Podemos perceber aí, esse desenho, ele está para que lado? Ele está do meio para a esquerda, não é? Não, para a direita, olhando para a câmera. Ali é que eu estou olhando aqui. É, na câmera vai aparecer a esquerda. Isso. Então, ele está para a esquerda. Não. Se você olhar ele da maneira como a criança desenhou, o desenho, ele está na direita, né? Então, isso significa que essa criança, ela pensa muito no seu futuro. Então, ela tem planos de alguma coisa. Ela está esperando o final de semana, está esperando uma festa. Se essa criança faz o desenho para o lado esquerdo do papel, significa que ela tem uma relação com o passado. Ou porque, às vezes, levou uma bronca, ou porque aconteceu alguma coisa que ela gostaria de ser lembrada. Olha, que interessante. Até a disposição no papel do desenho. A disposição no papel. Que interessante. Você vê que está mais para o centro, o desenho. Estando mais para o centro, significa o momento atual. Quando o desenho é feito na parte de cima do papel, significa que essa criança, ela usa muito a imaginação. Então, é uma criança muito criativa. É uma criança que tem facilidade com as coisas fantásticas, né? Que tem facilidade para contar histórias. Isso daí. Outro desenho que a gente pede para fazer é um desenho de uma pessoa, de uma árvore e de uma casa. A pessoa, ela revela muito sobre a relação entre os membros, a relação do corpo humano, né? Crianças, geralmente, que são abusadas sexualmente, elas costumam desenhar, expressar os órgãos sexuais nos desenhos. Então, é uma forma da gente também prever essas coisas. Olha, aqui também tem o desenho aí de uma criança com alguém da sua família. Em alguém, a pessoa do sexo masculino está sem boca, percebe? Então, significaria que essa pessoa não tem voz frente a outra pessoa que ela desenhou. E um dado interessante é quando a criança faz o desenho do sol, sem você pedir. Significa uma forte relação com a figura paterna. Olha só. E se o sol for brilhante, se ele tiver raios, né? Essa é uma relação muito boa. Então, essa criança tem uma relação muito boa com o pai. Embora ele não tenha a boca aqui. Então, a gente não sabe se é o pai quem ele desenhou aí, né? Ah, entendi. Mas é alguém que não tem voz ativa. Alguém que não tem a voz ativa. Pode ser até ele, né? Na verdade. Às vezes, a criança não coloca os olhos também. Significa que ela viu alguma coisa, que ela tem algum segredo escondido. Olha, que interessante. Também. Olha, quando ela faz um desenho muito pequeno, significa que essa criança, ela é muito tímida. Ela é uma criança que tem dificuldade nos relacionamentos com as outras pessoas. Então, um desenho muito pequenininho significa isso daí. Outra coisa que a gente pode perceber, olha, é que a árvore, que significaria ela, ela representa o nosso subconsciente, não tem raiz. Então, significa que essa pessoa teria uma dificuldade de se manter estável. Você vê que essa casa não tem portas nem janelas. Significa que essa pessoa é uma pessoa muito fechada. Não consegue se comunicar. Que interessante. Coisa que a gente nem imagina, né? Nem imagina. Olha só. Essa aqui é uma árvore. É uma árvore. Você vê que essa árvore tem muitos detalhes. Olha, raízes, ela tem flores, ela tem frutos, ela tem folhas e tem galhos. E a árvore, ela é bem grande. Significa que essa pessoa é uma pessoa muito segura. Principalmente pelo tamanho da árvore em relação ao papel. Ela está representando aí uma situação atual, porque está no centro do papel. A árvore, ela tem raiz. Então, essa pessoa, ela não tem medo das coisas estáveis. Das relações estáveis. Ela é uma pessoa que consegue conversar bem com outras pessoas, porque ela tem bastante galhos. E quanto mais detalhes a gente coloca no desenho, mais criativa essa pessoa é. Mais comunicativa essa pessoa é. Desenhos sem muitos detalhes são desenhos de pessoas mais introvertidas, pessoas mais tímidas. Olha só. E hoje em dia, tem muita criança segura ou a maioria, assim, é segura ou insegura, na verdade? Depende muito do tipo do desenho que a gente pede para fazer. Tem criança, por exemplo, que a gente pede para desenhar. Uma pessoa que ensina, uma pessoa que aprende, a criança não consegue fazer esse desenho. Embora ela consiga fazer a família, ela consiga representar o dia do aniversário, ela consiga fazer um desenho qualquer que você peça. Mas esse desenho ela não consegue fazer. Porque a relação dela com o professor não é uma relação tão boa. Olha só. Outra coisa que a gente pode ver, Laine, é a questão da pressão do desenho. Quando o desenho tem uma pressão grande, significa que a pessoa é segura. E tende para o lado mais violento. Quando a gente pega desenhos de crianças hiperativas, são desenhos feitos bem fortes no papel. Ao passo que a gente pega uma criança que tem algum problema afetivo, está passando por alguma crise familiar, o desenho vai ser mais fraquinho, sabe? Com menos pressão no papel. Olha que interessante. Essa casa é uma casa do lado direito. A pessoa está pensando no futuro. Sem portas, sem janelas. Fechada. Fechada. Embora ela tenha colocado o chão, significa que essa pessoa espera alguma coisa mais segura, mais concreta. Só que sem poucos detalhes. Então, é uma pessoa fechada, confirmando aquilo que a gente tinha falado. E que tem bem tímida. Olha que interessante. Olha, a casa... Essa já é outra casa. Outra casa, olha. Aqui colocamos a porta fechada da casa. A casa bem grande. Significa que essa pessoa, quando a casa é grande, significa que as pessoas da casa que moram com ela nessa casa, representam pessoas importantes para ela. Ao passo que quando a pessoa desenha a casa muito pequena em relação aos outros desenhos, significa que ela tem dificuldade para conviver com essas pessoas. Ela não se sente membro da família. Olha, que interessante. O telhado, quando coloca detalhes no telhado, também pode ser representado problemas que ela está vivendo e não consegue desenvolver ali esses problemas com as pessoas que estão vivendo na casa dela. Só para a gente encerrar para o caso do outro, eu vou mostrar esse último. Ah, esse daqui é um rabisco. É um rabisco. O que significa esse rabisco? Pois é, aí a gente não vê significado. O que a gente vê é o lado do desenho, a pressão. Que é feita, é uma pressão boa, normal. E para o lado futuro. Então, a criança deve fazer o desenho sempre do meio para o lado direito. Se ela fizer do meio para o lado esquerdo da folha, nós precisamos nos preocupar. Olha só que interessante. Muito obrigada mais uma vez pelas informações tão preciosas aqui para a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.